Na moral, cara, na moral, eu não vou ficar trocando de roupa toda hora, eu não vou ficar gravando sem blusa, eu não vou ficar trocando de touca porque tá frio pra cacete. Eu vou ficar tirando, colocando, tirando, colocando a roupa em cada vídeo, eu vou virar o Olaf do Frozen, eu já tô gripado, eu não quero ficar aqui cantando música do Frozen pra vocês, tá ligado? Vou gravar tudo assim mesmo e não tem problema, né? O Guinness ele grava com a mesma roupa há 5 anos e ninguém fala nada, vou gravar assim, se lasque, né? Não rola. Pois é, meus queridos, eu não morri, eu estou bem vivo, na verdade, mais ou menos vivo, né? Como vocês devem ter ficado sabendo, eu fiquei doente, peguei várias coisas, peguei amigdalite, peguei gripe, peguei artrite, peguei gripe suína, peguei tudo doente que tem mais aí, ó, editor, coloca aí. Aqui o editor e... a verdade é que o Gabs não pegou amigdalite, ou gripe, ou gripe suína. É verdade, é que ele não quer contar pra vocês, pra vocês não ficarem preocupados, mas eu vou expor a verdade aqui. Ele contraiu... ligma, exatamente ligma. É que essa doença é incurável. Desculpa. Desculpa. Enfim, brincadeiras à parte, galera, sim, eu fiquei com amigdalite e eu ainda tô um pouquinho gripado, porém, nada que impeça aí a produção dos vídeos. Afinal de contas, vocês já ficaram muito tempo sem as minhas demências aí, sem a zoeira deliciosa, e eu queria matar a saudade de vocês, porque eu também tô com muita saudade, tá ligado? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. O jogo que viemos jogar hoje aqui é inédito, é exclusivo, é um Sonic.exe. Pois é, o nome do jogo em questão é Sonic.exe The Glitch Chaos, ou seja, o caos do glitch, tá ligado? O bagulho vai ficar louco aqui, vai bugar todo o PC, vai dar tela azul no meio da gravação, eu vou pistolar e vou tacar tudo pela janela, tá ligado? É a minha expectativa sobre o jogo aqui. Sem mais delongas, vocês já esperaram demais, vamos partir direto com o que interessa, porque tô com saudade desses jogos bons, véi. É jogo bom, véi. Jogo bom, Sonic.exe é sempre jogo bom, cara, não tem erro, não tem erro, tá ligado? É jogo bom, véi. Ok, começou bem, começou bem, começou bonito, começou com uma cena do Dragon Ball Z aí, do último episódio. Not so simple, Sonic Worlds. Agora tudo é feito com essa mecânica, caceta? Os caras colocaram a música do Sonic CD aqui, tá ligado? Já ganhou o dia pra mim, tá ligado? Sonic.exe The Glitch Chaos, aperte qualquer tecla. Vamos apertar o Enter aqui. Ó, a música pelo menos é boa. A música é boa, tá ligado? Ah, vamos ver aqui. Ah, quais são os comandos? Nossa, que legal essa animação dele abaixado, véi. Gostei pra cacete, só não faz muito sentido tá ventando os espinhos dele, sendo que quando ele tá em pé não venta, tá ligado? Ah, ele tem também o Super Peel Out aqui. Ele só não tem o Drop Dash, tá ligado? Mas ele tem o Insta Shield, o que já é ótimo. Sabe o que eu acho engraçado? Esses jogos dão habilidade pra cacete pro Sonic, tá ligado? E você não usa nada! Porque o jogo dura tipo 5 minutos, tá ligado? Isso é muito bizarro. Tá, dá pra ver que essas plataformas estão super bem colocadas aqui, tá maravil... Entendi. Ok, obrigado. Muito obrigado, jogo. Spin Dash? Ué, por que o jogo mandou fazer isso, cacete? Ah, eu acho que a gente tem que dar o Spin Dash e pular na ponta, não é isso? Então fala que eu tenho que pular, caceta. Ô, demônio. Vamos bonitinho essas dicas, tirando que o Sonic tá meio acinzentado, tá meio bugado, tá ligado? Cara, ele não responde o botão de pulo, tá ligado? Peraí, deixa eu tentar ir na... Ah, dá pra ir na raça sim, porra. Não precisa dar Spin Dash não, velho. Tá me tirando assim. Sonic, você pode fazer um favor de pular bem na pontinha? Aê, garoto. Isso, boa. Agora é só a gente fazer... Meu, Spin Dash é trap, tá ligado? Por isso que o Sonic tá cinza. É totalmente trap essa porra aí, velho. Peraí, deixa eu tentar fazer um... Boa! What the fuck? Tá bom, eu vou deixar vocês me falarem quem é essa aqui. Porque sempre tem uns easter eggs perdidos no meio do bagulho, tá ligado? E eu não sei quem é, velho. Aí eu começo a xingar o pessoal, aí tipo, não sei quem que eu tô xingando, tá ligado? Isso aqui eu vou chamar de... Bunézudo. Vai ser o Bunézudo, tá? É o easter egg novo aqui da parada. Nossa senhora, esse... Esse level design aqui tá muito ruim, cara. Os caras deveriam conhecer primeiro, velho. O cara deveria conhecer primeiro o jogo do Sonic. Que isso, velho? Ó, qualidade. Qualidade. Isso sim! É um jogo de qualidade. Olha que coisa bonita, velho. Peraí, peraí. Ah, eu achei que ele voava lá pra cima, velho. Que droga. Enfim, vamos... Vamos no... Oxi. Porra essa, velho. É o olho com tudo... Que que... Que cara é essa, cacete? O Sonic fez uma cara de derp do cacete, velho. C file... Ah, não. Ele já tá invadindo o PC, velho. Legal. Vai meter vírus até o cufazer bico. Entidade. Ponto Exester. É um outro ponto Exe, velho. Quantos pontos Exe tem nessa bosta aqui, velho? Tem três tipos de ponto Exe diferentes. Carregado. Hum. Very. Very. Muito, muito o quê, velho? Interessante. Ele achou minha pasta de pornografia, velho. Certeza que achou, velho. Agora vamos... Eu achei que ele ia falar, vamos fuder. Deixa a diversão começar. Let's Fun Begin. Tá meio errado isso aí, né? Acho que a pessoa que fez isso não é... Não é... Não fala inglês, não, cara. Mas enfim. Beleza, tamo jogando com Tails. Por que o Sonic me disse pra vir aqui? Porque você é um trouxa. Você... Sai daqui, caixa de texto. Coisa estranha, velho. Ó. Parece que a gente... Eu espero que seja importante. Ai! Cacete, não precisava berrar, não. A caixa de texto do Tails me assustou, velho. Que bosta. Nossa senhora, velho. O quê? Que cara é essa, Tails? Nossa, os animais estão, tipo, numa posição meio estranha aqui, tá ligado? O que eles estavam fazendo pra ficarem assim? Tá, mesma coisa de sempre. A diferença é que agora as cores estão diferentes e parece que... Parece que o tipo de .exe também. Ok. Isso é o Sonic! Já esperava. Sinto muito, sinto muito. Eu só precisei fazer isso. Espero que você entenda. Ok. Isso aqui é novo. Será que tem coisa aqui pra cima, velho? Isso aqui é definitivamente novo. A gente foi pra Marble Zone aqui. E normalmente a gente vinha pra cá com o Eggman, tá ligado? Nossa senhora, quer ver que eu caí no buraco? Isso aqui cai? Ah, tem de. Tem de isso aqui. Tem de. Não, não, não. Tem de. Tem de per... Nossa senhora, quase... Quase que eu meti a Nádega esquerda lá, velho. Ah! Tá, beleza. Deu pra voltar. Deu pra voltar. Achei que eu ia morrer, cara. Não tem nem... Não tem nem contador de ring, velho. Não sei nem o que eu perdi aqui, viado. Tá, vamos. Ok. A gente pegou alguma coisa. Não dá pra passar pra lá. Então eu imagino que deva ter um buraco aqui, né? Eu vi que tinha um espinho e um buraco aqui atrás. É isso mesmo. Tem de descer pra cá. Ah. Ai! Quem? Não esperava que você achasse... Pra gente se divertir. Oxe, que porra é essa, velho? O que é isso, cara? O que é isso? Essa aqui não é aquela youtuber lá, velho? Que eu esqueci o nome? É, acho que é ela, velho. Eu precisava ficar .exe e me assustar de leve, né? E aí, velho? Fechou o jogo? Acabou? Acabou o bagulho, velho? Fizendo amor com .exe, cara. Acabou o jogo. E aí? Crashou! Vai ficar com a tela preta há quanto tempo, velho? Acelera, cara. Acelera. Eu tenho até 10 minutos pra esperar. Vambora, velho. E aí? O que eu faço? É, você sabe que o jogo é bom quando ele crasha no meio do easter egg, tá ligado? Que merda foi essa, velho? Na moral, que merda de jogo é essa, velho? Que diabo foi isso, cara? Na boa, velho. Tá, vamos fazer o progresso aqui. Pelo menos foi pouca coisa que a gente progrediu, então. Pera aí. Aqui, ali em cima só tá o bonezinho, beleza. Vamos progredir aqui. Vamos atravessar pela placa do Eggman aqui. Tá vendo? O jogo, ele te dá um monte de habilidade, você não usa nada. Ele só dá pelo cueta, ligado? Ah, esquipa essa merda aqui. Tá, pelo que eu entendi, eu não vou lá pra baixo de novo. Eu não vou lá pra baixo de novo. Deve ter outra coisa aqui pra ver. Para de gritar assim, desgraça. Tá, esse é o trecho aqui da putaria, tá ligado? Pera aí, tem outro buraco aqui? Eu não tinha caído por esse buraco. Vamos ver. Ah, legal. Não tem easter egg dessa vez. É só um dedo do meio pra você. É só um dedo do meio gigante pra colocar no seu rabo. Legal, adorei isso aqui. Bem satisfatório. Opa, pera aí. Mano, não dá pra passar pra aquela parede mesmo, cara. Não dá pra passar, velho. E também se encostar não dá ruim, pelo menos, tá ligado? Vamos lá. Tem coisa lá no começo da fase? Pera aí. Não tem nada no começo? Se cair aqui de novo, dá alguma coisa? Dá um dedo do meio no rabo de novo. Por que você não aprende, Gabriel? Você gosta de tomar, velho? Aquele buraco eu não vou cair, porque senão vai dar ruim. Será que aqui libera alguma ponte, alguma coisa do tipo? Opa! Achamos, desgraça. Nossa! Caralho, velho! Deixou ligeirinho, viado. Ah! Rapaz! Assim não dá não, velho. Assim não dá pra brincar não, viado. O jogo te dá meio segundo pra você fazer o bagulho, velho. Que mania que os caras têm de fazer essas porra aí, velho. Vamos lá, um easter egg buga, um outro... Tá, agora a gente tá jogando com o Knuckles. Beleza. Ó, gostei dos sprites dele, cara. São bem legais, ó. Tem uma animação bem fluida. Se você ficar parado, ele fica batendo, né? Tudo que eu vi aí. Ó, que legal, velho. Tá, quais são os comandos? São os mesmos? Ah, tá. Legal. Começamos bem. Eu queria ver se tinha easter egg lá. Tô jogando bem demais, velho. Tem vida, caralho. Eu esqueci que tem vida, mano. Opa. Beleza. Vamos com cautela aqui, velho. Porque o Knuckles, vocês estão ligados, né? Adorei a música. Apesar de estar meio... Simplificada. Acho que eles pegaram só o mid dela, não sei. Será que tem coisa pra cima ou pra baixo? Pra cima eu imagino que deve ter. Agora, pra baixo eu não sei, gente. Vai ver daqui a pouco. O bicho escalando lá com a miranha, tá ligado? Ó. Ah, legal. Da hora, hein? Muito louco. Valeu a pena. Pera aí. Vou com muita calma. Ok, beleza. Descemos safe. Safe and sound aqui. Ué. Tá aí, velho. Será que é pra baixo aqui? Não sei. Tô voando. Que isso? Ah, porra. A música mudou, gente. A música mudou, carai. Oxi. Ué. Ah, pelo menos ele falou aqui o... É a Sunfire. Aquela lá que bugou o jogo. Eu acho que aquele tipo, né? Era o Lynx. Eu conheço o Lynx. Eu conheço o Lynx. Eu fui pro Infinity Além, tá ligado? Era tudo um sonho do Eggman. Era um sonho erótico dele, velho. Não entendi. Porra, foi essa aí, velho. Work... Ah, tá. Work... Tudo é work in progress, tá ligado? E não sai disso, sabe? Não sai do work in progress, velho. Falso. O que o Tails tá fazendo, velho? Parece que ele tá carpinando um mato, velho. Ele tá lixando a faca na Esmeralda aí, velho. E o Sonic com esses dentinhos aí, você é louco. Para o Sonic do filme, velho. Tá. Eu vou tentar fazer mais uma coisa aqui. Pra gente fechar com chave de ouro. Eu vou tentar fazer uma coisinha. Vamos ver se agora a gente consegue acessar aquele bagulho lá da... Porque eu realmente acho que foi bug do jogo, tá ligado? Eu não tô nem zoando, velho. Da Sunfire lá, velho. Vou tentar acessar pra ver se dá bom. Aquele ali em cima, lá, o bonezito. Bonezudo. Sei lá que diabo que eu chamei o cara. Era o Lynx, velho. Por isso que tem o bonezinho, tá ligado? Ok. Agora a gente voltou pro ponto que a gente tava. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos descer aqui. E vamos tentar pegar o easter egg do rolê aqui, ó. Tá, Enter. Foda-se. Por que que o bagulho tá falando pra apertar Enter? Se o Enter pausa o jogo? Que isso, cara? Ah, é, foi, foi. Funcionou, velho. Agora acho que continua o jogo aqui. O que que é isso aqui, velho? O resto. Oxe. Não posso empurrar o espinho? Então tá... Ai! Cacete! Que merda é essa, caralho? O que porra é essa, velho? Isso é boss? Você tá de zoeira que você é boss, né, velho? Você não pode encostar no espinho, tá ligado? Será que eu posso... Ah, tá. Tá bom. Esse é o boss mais difícil da história do planeta Terra, velho. Olha isso, cara. Isso aqui é treta demais, cara. Vou ralar muito nesse chefe. Não sei se eu vou conseguir passar, não, velho. Na moral, tá muito... Essa música não é do Undertale, velho? Não é a música do Sans? Rebixada? Nossa. Cacete, piada. Os efeitos sonoros são muito satisfatórios, né, velho? Entendi. Ok, passamos. Tá, beleza. Acho que agora é só... Ok. Era isso? Ah, a gente volta pra cá. Ah, era isso, então. Ok. Vale a pena ter visto esse bônus aí. Vamos deixar o Tails refletindo um pouco sobre o quão bom esse jogo é, tá ligado? Acho que ele tem umas coisas positivas pra dizer sobre o jogo. O que foi, Tails? Pode falar mais, vai. Estão te ouvindo, vai. Fala mais. Ok. Vamos lá. Veredito final. Essa é a minha nota pra esse jogo. Cara, foi um jogo sem história. Que olho do Illuminati era aquele. O que aconteceu com o Sonic? O jogo bugou no meio do bônus, tá ligado? O Knuckles foi lá no Snoop Dogg lá e começou a ver coisa. Começou a ouvir música bizarra. Não teve nada. Aí acabou o jogo do nada. Teve easter egg. Teve... Teve cameo aí. Sei lá, cara. Pelo menos deu pra tomar uns sustinhos aqui e ali. Mas, cara... Esses jogos são, sim, fundamento, tá ligado? Eles precisam de um foco no bagulho. Não é .ezlandia, .ezlitio, .ezmarvel, .ezman. Não é um monte de .ez que vai fazer o jogo ser bom, tá ligado? Tem que focar numa... Mano, saudade de um jogo do Sonic.exe com diferencial, tá ligado? Saudade, cara. Muita saudade. Esse foi o meu parecer sobre o jogo. Antes de encerrar esse vídeo aqui, eu dei um recadinho bem bacana pra dar pra vocês. É o nosso querido Mr. Guinness aí, que inclusive eu falei no começo desse vídeo sobre ele. Então, ele conseguiu bater aí recentemente os 100k de inscritos no canal dele. Eu só queria deixar meus parabéns aí pro Guinness. Quem me conhece há muito tempo sabe que eu sou muito amigo dele. A gente grava aqui pro canal, pro canal dele, junto com o Soulzone, junto com o Core, enfim. E as gravatinas são sempre uma delícia, tá ligado? Então, Guinness, fica aí meus parabéns aí pra você registrado aí no vídeo. Quem não conheceu o Mr. Guinness aí e o canal dele, ó, o primeiro link aqui na descrição é do vídeo de 100k especial que ele postou no canal dele, que tem toda uma retrospectiva bem bonita sobre a história dele, sobre a trajetória, sobre os amigos, sobre as conquistas, enfim. Vale muito a pena vocês assistirem. Então, Guinness, meus parabéns pra você. Beijão bem grande aí no seu cucurúcio. Tamo junto, meu querido. Dito isso, eu vou ficando por aqui. Tamo de volta, meus queridos e minhas queridas. Então a gente se vê no próximo vídeo aí, espero que seja um jogo melhor. É, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí embaixo, comenta o que vocês acharam. Se inscrevam no canal aí também. E é... Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti